Devagar, devagar Devagar, devagar Devagar, devagar Devagar, devagar Em sintonia com as estrelas Da terra podermos vê-las Mesmo com o sol a brilhar Fazer voar a saudade Nas asas de um passarinho Dar à vós a liberdade Com todo o vosso carinho Quero que cantei comigo O amor D'esta paixão Este símbolo De aliança Faz unir o coração Sonhar Desce com o mundo Somos nós a esperança Anda Vem cantar Comigo O meu sonho De criança O meu sonho Quero que cantei comigo Do amor D'esta paixão Este símbolo Este símbolo De aliança Faz unir o coração Faz unir o coração O meu sonho O meu sonho O meu sonho De criança O meu sonho